Tentativa de homicídio, fato que ocorreu na rua projetada de Encontro das Águas. Atendendo a determinação da central de operação, esta guarnição deslocou até a rua projetada de número 2039, da residência do Vugo Tiririca, do bairro Encontro das Águas, onde foi constatado que a vítima, Fabrício, o Vugo Garrincha, havia sofrido uma tentativa de homicídio e encontrava sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ao Hospital Ananeta. E ao indagar a testemunha, Irene, que presenciou todos os fatos, essa informou que estava em sua residência e começaram a agredir a vítima, o qual foi desferido um golpe de faca na costa, na altura do tórax e vários golpes com madeira em seu corpo. Em seguida, fugiu em sua motocicleta, tomando rumo ignorado. Segundo Irene, os infratores seriam, seria Elton e Johnny Breck e o outro que a mesma não soube informar o nome. Então a polícia realizou uma diligência com apoio em todo o bairro, mas não conseguiu encontrar êxito. É o seguinte, eu estava ali para cima, inclusive nós estávamos até meio bebendo junto, mas lá na associação, entendeu? Daí eu voltei com eles, entendeu? Daí eu fiquei na minha propriedade ali, entendeu? Daí depois que eu fiquei lá na minha propriedade, eles ficaram lá na associação. Daí depois eu cheguei em casa, fiquei tranquilo, de boa, eu bebo minhas cachaças, tudo, mas só que eu fiquei de boa. E daí, de repente, eu fiquei sabendo que desceu um pessoal aqui para baixo, que estava uma multidão. E depois eu desci, né? Logo após eu desci. E cheguei aqui e fiquei sabendo que tinha saqueado o Garrincha, é o apelido dele. Daí eu falei, olha, o Garrincha, eu pensei que era uma palavra que tinha dado na cabeça dele, que a cabeça dele estava machucada assim e tal. Só que daí foi verificado, tem um esfaqueamento do lado assim. É, você conhece o que esfaqueou ele? Olha, assim, por vista eu conheço, mas não posso afirmar, né? Quem que é, quem que não é. É só isso. Aparentemente você estava todo mundo tomando, não é isso? É, assim, eu estava com ele lá.